Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, WWE, mais um episódio épico, amigos, que vai ser com certeza, porque tem sido todos, amigos, tem sido todos os episódios épicos. Muito mais, vou já dizer, aqui uma parte antes desta, ontem o Silvio fez live, ontem não, antes de ontem, à noite o Silvio fez live, e em princípio no fim de semana, provavelmente irá haver, hoje, sábado, haverá uma livezinha de GTA ou de Bloodborne, ainda não sei, mas escrevemos nos comentários se querem que essa live aconteça, amigos, o Silvio vai experimentar uma nova situação, para tentar que as lives não vão abaixo, eu e os despeitos do costume, o Street, o Rick, temos sido alvos, vários ataques, vocês já sabem, ataques, eles não nos atacam a nós, não nos deixam é produzir o conteúdo para vocês, amigos, não nos deixam transmitir a nós a jogar para vocês, mas nós continuamos a jogar, é com alguma pena que há pessoas que sejam felizes com o mal dos outros, mas não interessa, amigos, o Silvio não vem aqui, neste episódio da W.E. 23º, muito importante, vamos ver, estamos muito perto dos grandes acontecimentos nesta série, já passamos a metade do jogo, com certeza, espero eu, também, não espero, até que estava aqui se prolongasse mais, mas já estamos, há bastante tempo, já temos 23 episódios, já temos cerca de 9 horas de jogo, jogada, o Silvio se tem aqui, e praticamente sempre a jogar, a avançar na história, por isso, creio, que vamos estar mais ou menos a metade, ou perto, dos grandes acontecimentos, temos a falar de Royal Rumble, e Wrestlemania, é claro, amigos, e para não faltar, para ajudar, neste fim de semana, vamos ter a Wrestlemania, que vai dar em direto, o Silvio, em princípio, vai disponibilizar links no Facebook, para vermos o WWE, o Wrestlemania, o Lulio, lembram-se destes dois malucos nos episódios passados, que eu derrotei o Koffee, eu derrotei o Del Rio, e o Koffee diz que era melhor que eles, tanto até que comigo ia ser outra conversa, agora, parece que, o Koffee deu porrada no Del Rio, e agora quer me virar a porrada a mim, vamos ver o que é que está, está-se a começar aqui, e tornar aqui, interessante esta luta com o Koffee, Koffee Kingston, Ainda não percebi bem, se estou aí, tipo, eu sei que isto tem um lado para ir para o lado mau, e tem um para ir para o lado bom, que as minhas escolhas, que ainda não foram muitas, foram algumas, mas parece que, ainda não tenho assim, bem, a ser decidida, True Koffee, ah, parece que não, aquilo, supostamente, aquilo foi depois, lembram-se de eu derrotar o Del Rio, deve ter sido quando Del Rio abandonou o ring, o Koffee chegou lá, Ah, e tipo, ainda, ainda lhe deu mais, provavelmente, terá sido o seguimento do 22º episódio, amigos, se não viram, passem e vejam o 22º, antes de continuarem ver este, para perceberem a ligação que isto tem, You see what I did to your opponent? Vocês viram o que é que, tu viste o que é que eu fiz ao teu oponente? Did you like a match being canceled? You are lucky, having a sanctioned match and the pay-per-view, or else you will getting the same thing. Sério? Mas está me ameaçando, é isso. Seals, I apologize for your match being canceled due to lack of opponents. I have officials ready at the pay-per-view, just in case Koffee Kingston tries to turn your match with him into a street fight. A sério? Cancelaram o meu match? Oh my God, este koffee Kingston já se andaste de casa, não anda? É que eu já venci uma vez, tipo, easy, easy, o gajo por causa da me tocou. Agora o que é que eu quero? eu apologize vamos avançar a ver o que é que dá tables, letters and chairs oh my god seals vezes coffee Kingston épico amigos épico eu estava aqui a ver se tinha som e tem amigos bora vou deixar por isto enquanto isto tem a chamarra ai para ver se não faz é como no último episódio amigos que fez um bocadinho de eco vai ser um combate difícil amigos é um combate difícil porque eu fico ensinando parece que está moralizado e diz que não vai fazer isto e aquilo é quanto oh yeah do portugal do tia styles yeah yeah épico esta intro very nice nice coffee kingston i can fly brutal também intro eu vi que havia muitos comentários na primeira vez que voltei contra o coffee houve muita gente a dizer que gostava muito do coffee se você não teve a oportunidade de o ver assim em grande está maluco que está esparo ok ui já perdi o cara vai dar rápido ui já vai dar rápido é isso vai daqui xorice não ninguém quer dar um incho nisso ganhou uma outra vez uma batalha de wills outra vez agora vai agora vai agora vai então mas tu pensas que querem tu pensas que querem meu pra cancelar os meus meds a pala das tuas olha olha essa força brutal brutal olha olha o menino ai é brutal viram o corteiro deste ataque é um dos novos que eu não vos mostrei no último episódio se ele esteve a fazer uns updates tem uns novos ataques principalmente os de velocidade que eu uso bastante para não estar sempre constante então maluco toma lá disto um golpe para o sol não sou grande não sou 10 ele conseguiu reverter isso olha olha ui não me safei dá-me um drop aqui de lá para fora Jesus ui outra vez olha olha ele está mal as asas está bem mais forte do que no último combate 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 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 6 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 12 13 13 15 Apenas dinheiro no banco! Oh! Ele pode ter perdido alguns golpes lá. Uma das primeiras rivalrias de Kofi que realmente o colocou no mapa foi a sua batalha em 2009 com Randy Orton. Essa é a primeira vez que o mundo realmente viu um tipo de fogo em Kofi, para defender-se por tudo que ele se levou. E isso vai voltar ao rango. Cara, não há jeito que ele vai poder estar depois disso. Bem jogado. Ui Zé, já me está lá já bastante ele. Já, já. Refereiro, quase não tinha tempo de começar a sair lá. Põe seus amigos, deixe-lhes saber o que está acontecendo agora neste ótimo jogo. Uh oh, talvez seja o tempo de correr. Kofi está sentindo-o. Estou foda-o já. Vou perder. Vou perder, Zé. Você quer ver um incrível giro que chega literalmente de nada. Sim! Anda cá. Anda cá. Toma! GTS! Oh. Oh. God. Nice! Bem jogado. Bem jogado. Zé. Será? RKO! Oh. My. Deus. Pode ser o fim para Kofi Kingston. 1, 2 e 3. Yes! Grande vitória. Winner by way of pinfall. E aqui está. Estava a ver a coisa muito, mas muito mal parada. É que eu... Ele fazendo pin depois daquele truque que ele me deu, não sei se conseguimos safar. Já estava bem danificado em termos de... De... De corpo. Oh. Eles têm uns truques muito malucos, não é? Este Kofi Kingston. Tables laid and chairs. Estamos caindo no proper view, amigos. Continuam a ser os combates só normais. Sem... Sem cadeiras. Sem nada. Espero que... Que... Acho que... Deviam pôr às vezes um combate ou outro desses pelo meio. Não sei. É sempre combate só de luta. Mano a mano. Sem... Qualquer tipo de... Daquelas regras malucas que a gente tanto gosta, não é, amigos? Mas pronto. Eu tinha um combate épico, amigos. Vamos fazer o segundo combate. O que é que acham? Será? Ó... Great! Oi! Fiz ali um... Ah... Sério? Ai, Gili. Um pouco forte. Desbloquei uns novos... Umas novas cuecas. Great. Foi um combate great. Foi bom. I got no excuse... Seals as... The better man. You escaped with a ton of earth coming your way tonight. But next time... You won't be so lucky. Haha! Da próxima vez não vou ter tanta sorte. Fiqueis pelas promessas, Kofi. Segundo combate. Segunda derrota. Espero que aprendas uma lição daquelas. Vamos ver o que é que dá. Performance center. CM Punk defeats Daniel Bryan until CM Punk match. WWE Championship. Sério que o CM Punk é o campeão? WWE Championship? Oh my God. CM Punk dá aí nestas andanças aí. Tá aqui no jogo, vocês. I don't have anything lined up for this week. Lá vem a conversa dela. Deixa eu usar um combate contra quem? Deixa eu usar um combate contra quem? Dark match vs The Miz. Ou 10th match vs Santino Marella? Se calhar vamos fazer contra o Santino. Eu nunca lutei contra o Santino. O que é que acha, amigos? Santino Marella. O combate principal fica com o Pico do Kofi. Este é um combate complementar para o episódio ficar dentro dos tempos. 20 minutos mais ou menos, amigos. Mais coisa, menos coisa. O que eu sou o Javs habitual. Eu sou o Javs habitual. Ele é o comando de Tremeto. São Maricão! Veja, esta música está metida desde o início. Não vou fazer umas alterações em termos de música, mais de intro. Tá bom? O princípio. Se calhar me dá umas repitas. Não sei, desbloquear alguma coisa interessante. Yeah, uuuhh uuuhh! Santino! Santino é italiano? O que é que ele tem das pernas? Podem dizer ou o que? Oh meu Deus, que épico essas intros do WWE que joga nisso. Foranusilz vai com certeza trazer o novo WWE no canal, espero eu ter tempo e conseguir fazer vídeos para o ano que vem. Vamos trazer também o WWE e o novo UFC, com certeza vamos ter esses dois jogos no canal, UFC e WWE 2017. Quem deve ser o próximo que sai? Toma! Mais! Toma! Aqui é sempre dar o máximo, olha a vida que a gente lhe tira. Ui, não tenho bateria no comando. Olha, ele aqui faz sempre reverso. Eu defender já sei. Agora, e atacar? Olha, defender já sei, não consegui. E aqui? O problema é aqui, Zez. Acho que lhe dei, acho que lhe dei. Acho que consegui, Zez. Digam aí nos comentários se curtiram da cena. Conex, com o abdimento. Agora! Grafico no Santino! Amarela! Amarela! Pequizinha na peita! Levanta-te, Palhote! Não! Não queres levantar, vou te dar já aqui um... um compromisso para a tosse. Olha aqui! Viu-me na boca! Brr! O Abdimento tem sido ótimo até agora! Bulldog! Levanta-te, Palhote! Ah, maladíssimo! Nem me toques, oh, Palhote! Nem me toques, tu! Ah, maladíssimo! O que foi? O que foi? Ui, se fosse! Curto! Ah, maluco! O que é que tu ias? Claro, vou quê? Bulldog! Outra vez! Épico! Ah, Palhote, vão-me plantas? Ih, eu vou-lhe arrebentar com a cabeça. Não vou, Zez. Levanta-te! Levanta-te, Palhote! Ah, é. Tais, tá. Apenas as peças à cabeça, tenho uma sensação que o Supo estará no seu lado. Vamos pôr a cabecinha dele vermelha, não, Zez? O que é que acham? Ui, se fosse! Ah, é Santino! Uuuui! 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 O que é que vão-nos fazer, Zez? Superman Punch? Do Roman Reigns? O que é que acham? Bum! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! E agora... O truque especial... De... É aqui! Oh! Oh, meu Deus! A sério? 1... 2... 3... Easy... Win... For the Seals! Winner! By way of... Pinfall! Faça, 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 amigo! É um lutador mais difíceis... Não sei o que é que é que estes melhores da WWE e Ricky Guerreiros e Triple Hades... O que é que estão à espera, velhote? O que é que acham, amigos? Muito fácil! Aqui é o seu vencedor... O Tia Style! Vou ficar cada vez mais forte e confiante das minhas capacidades, amigos! Ah! Épico! 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 Mais um episódio! Não! Não há hipóteses! Estes episódios de WWE saem sempre, sempre, sempre awesome! E valem ver até o fim, amigo! Não valem? Escrevam aí nos comentários! Ui! Já vamos fazer esta escolha, amigo! Escrevam nos comentários! Hashtag até o fim! Se viste até agora! Eu acredito! A maior parte de vocês que pedem que vêm, que participam nos comentários, veem sempre estes episódios até o fim! Porque não têm outra lógica de ser! Ok! Promotion to new brands! SmackDowns! Mark Henry, Brock Lesnar, CM Punk e Daniel Bryan! Correto? Acho que disse os nomes todos bem! Now that you're on SmackDown! Ah! Eles promoveram uma Mises! Passámos a SmackDown! Estávamos em Main Event! Passámos agora para SmackDown! Que deve ser a cena mais importante! Vamos lutar contra estes velhotas, se quiser! É este o momento em que nós tanto esperávamos! Vamos ter grandes combates a partir deste episódio! O 24 já deve prometer! 25 por aí fora amigos! Vai ser epic! A partir de agora, esta série vai tornar um rumo mais difícil! Mas eu preciso deste rumo! Como viram este combate agora com o Santino? Easy peasy! Tem que me dar dificuldades! O que é que eu lhes disse? Agora que você está no SmackDown! Você vai entrar em Unique Rivalries! Dependendo se você é um Face ou um Hill! Ah! Os meus rivais vão depender se eu sou Face ou se eu sou Will! Se eu sou bom ou se eu sou mau! Dentro destes adjetivos! Isso também significa que se você se tornou muito popular! Eu vou tornar você o número 1 contender! Se eu ganhar popularidade suficiente! Ele vai me meter em número 1 contender! Eu vou colocar você no Raw! Ok! SmackDown! E depois é Raw! Raw deve ser então a última fase! Digam vocês! Se souberem! Em termos de subida e hierarquia! Em termos de rank! SmackDown! Passamos para Raw! E estamos no topo! da WWE! Continua para ganhar Social Media Force! E você vai chegar lá! Pois! O Social Media Force é o que nos faz subir de rank! Nice match out there! 10! Épico! Este episódio fica marcado por esta promoção! Sem dúvida alguma! E prometo como eu já disse! Vamos ficar por aqui! Porque... Já chega por hoje! Social Media Force! 182 capas! Estamos em SmackDown! Vejam ali a barra! Para Raw! Ainda falta bastante! Já temos 31.000 VCs! Tenho que pensar bem! O que é que eu vou fazer estes VCs amigos! Tem aqui muita coisa! Habilites! Aqui também estas coisas muito importantes! Temos os skills! Temos aqui os treinadores! Tantos manejos! Também posso comprar! Os atributos! Temos 6.000 DSP! Que vai ficar para o próximo episódio! Vamos subir! Temos 83 de Alvaral! Vamos para o Paio 84! 85! Vamos ter combates mais difíceis! Amigos! Porque isto sem vocês! Não tinha graça nenhuma! Até a próxima! E fui!